E a gente já começa falando que integrantes de uma torcida organizada foram presos por espancar um adolescente só de 17 anos, gente. Isso aconteceu depois do jogo da seleção, na última sexta-feira. A Patrícia Piazza vem com informações pra gente dessa covardia, porque não tem outro nome, né? É uma covardia esse caso, Patrícia. Bom dia pra você, seja muito bem-vinda. Que bom te encontrar, que te encontrei logo cedinho, depois desse período de licença maternidade. Mas falando desse caso, um menino de só 17 anos, era um estagiário ali de um supermercado da região, e ficou caído no chão, e eles continuaram batendo nesse menino? Como que ele tá? Oi, Nayara, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham aqui o Goiás no Ar. Obrigada pelas boas-vindas, né? A gente tá aqui na porta do UGOL, onde esse adolescente de 17 anos de idade apenas está internado. Nós conversamos mais cedo, durante o Goiás no Ar, com a mãe dele, que disse, inclusive, que ele está bem. Ele saiu da UTI no final de semana, está na enfermaria, tem ali algumas lesões na região da cabeça, um sangramento que foi identificado ontem, deve passar por uma cirurgia no maxilar nos próximos dias. Hoje a equipe médica vai se reunir pra decidir os próximos passos aí, mas que dentro do possível ele está reagindo, está bem, não precisa de aparelhos pra respirar, e a torcida é pra que ele se recupere o quanto antes. Nayara, a gente conversa agora com o Major Diego Damasceno, que atendeu essa ocorrência lá no setor Dona Iris 2, entre idade, onde houve esse confronto entre torcedores. Bom dia pro senhor. O que se sabe ali? Teria sido um encontro marcado? Algo aleatório? Essa feira é conhecida por ter esse tipo de confusão? O que se sabe? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da Record. A polícia militar foi acionada na sexta-feira à noite sobre uma briga que estaria acontecendo na feira de Dona Iris. E lá costumam se encontrar alguns membros dessas torcidas organizadas. Então, como tinha torcedores tanto de um time quanto do outro, provavelmente eles já sabiam que iriam se encontrar ali naquela região. Infelizmente, só o fato de ter uma roupa ali da torcida rival já chama a atenção. Como é que é isso? Sim. Normalmente, quem vai justamente buscar esse tipo de confronto já coloca a vestimenta de sua torcida organizada ali, justamente pra identificar. Um identificar o outro e entrar em conflito ali com a torcida rival. Quando vocês chegaram lá, qual foi a cena? Porque a gente vê nas imagens, parece um cenário de guerra ali, né? É, o tipo de confusão que acontece em um minuto, dois minutos no máximo. É, cadeira, né? Cadeira que voou, quebrou, mesa. E a Polícia Militar, assim que foi acionada, já deslocou, chegou logo em seguida. É, foram detidos dois indivíduos suspeitos, encaminhados para a delegacia no momento. É, porém, não foram autuados ali de imediato, em virtude da falta de provas de que eles estariam envolvidos nessa briga. A Polícia Militar deu continuidade através dos agentes de inteligência, prendendo os autores da tentativa, foram autuados por tentativa de homicídio, em menos de 24 horas aí desse fato. Esses presos, o senhor sabe dizer se já tinham envolvimento com algum crime? Um dos presos possui passagens por porte e posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. Continuo falando com o senhor. Antes disso, eu vou chamar uma entrevista que a gente tem de um desses envolvidos. Vamos ver. Você faz parte, qual do senhor organizado? Do Goiás. Qual que é o nome? Foi o senhor Jogo Goiás. Ah, o que aconteceu ontem? Aí o acontecido é que nós estávamos aqui no bar do Negócio, no jogo do Brasil, aí nós desceu lá para o bar lá da feira, aí nós ficou lá bebendo lá e falando, nós era com os torcedores do Vila Nova e tudo correndo com o pau por nosso fundo. Aí nós que estávamos com o pau, nós pegamos e revidamos, seu. Como estava menos gente que nós, nós estávamos em maioria, aí eles pegamos e aconteceu aquilo lá. O que você fez lá? Aí eu peguei, o menino tacou o pau, eu fui pegar o pau e devolvi de volta. Aí foi o Nato, pegou na cabeça dele e foi cair, eu joguei o pau, né? Aí foi e pegou nele e caiu no chão. Major, a gente, ouvindo essa entrevista, a gente vê uma tranquilidade em falar desse tipo de agressão, né? E são muitos jovens, muitas vezes adolescentes envolvidos. Qual a orientação que o senhor pode passar? Porque a gente viu aqui uma mãe chorando, que disse que já tinha conversado com esse filho antes, para que ele não se envolvesse com isso, tem apenas 17 anos, estaria entrando agora nesse mundo aí da adolescência organizada, se envolvendo em confusão. Qual a orientação que o senhor pode passar? Nós orientamos os pais, né? Pai, mãe, que fiquem atentos aos seus filhos, para que não deixem que eles entrem nessas torcidas organizadas, que hoje estão tomadas por bandidos, por organizações criminosas. Então é um caminho sem volta. Então nós pedimos para os pais, para que cuidem de seus filhos e não deixem que eles se envolvam com essas torcidas organizadas, que hoje são organizações criminosas. Muitíssimo obrigada pelas informações. Nayara, a torcida organizada era para ser uma coisa bonita, né? Para o pessoal se reunir, fazer aquela festa, tocar suas músicas, torcer ali por seu time, né? Mas infelizmente a gente sabe, como o Major disse aqui, tem atraído também criminosos, pessoas que vão lá para fazer baderna, que vão dispostas a brigar, quem sabe até matar, né? Porque esse adolescente, ele está aqui internado hoje, graças a Deus, não aconteceu pior, a gente torce aí pela recuperação dele, né? Mas poderia ter sido mais uma vítima aí fatal desse tipo de violência, de torcedores que se unem, não para torcer, mas para cometer crimes, né? Nayara. Se unem contra a torcida mesmo, nem parece torcedores, né? Contra o time, na verdade. Obrigada, Patrícia, pelas suas informações. O que a Patrícia disse é muito, é muito importante. Esses torcedores, né? Torcedores, ali deviam ser banidos de qualquer jogo, qualquer jogo do time. Nunca mais, uma vez fechado na polícia por conta de briga de torcida, devia ser banido de todos os times. Porque eu tenho certeza que o Vila Nova, que o Goiás, que o Atlético, nenhum desses grandes times aqui do nosso estado, querem esse tipo de torcedor, querem esse tipo de imagem colada ao time, né? Pessoas que usam da camisa, da história do time, se dizem muito torcedores e acabam entrando em confronto, brigando, matando, espancando, como foi esse caso covarde aí, contra esse menino de apenas 17 anos. Esse tipo de torcedor, nem torcedor, deveria ser chamado e deveria ser banido de todos os jogos.